o salve salve meus amigos treinar já tá aí na área bora para outro vídeo aqui né meus amigos é o seguinte cara essa semana aqui feriado de carnaval acabei operando só um par cara só peguei aqui o nosso querido chau sd as outras paridades aqui eu nem acompanhei mas a movimentação foi maravilhosa e seguindo nosso gerenciamento aqui né né que é o nosso position é de h1 para m15 tá ok então esse vídeo aqui cara eu quero comentar aproveitar que eu ganhei uma operação só eu quero comentar a respeito de canal de referência zona neutro cara toma galera novato que entrou aí tá com dúvida nisso ainda prometi até para um para um inscrito lá no instagram que a fazer esse vídeo já faz umas duas três semanas e ainda não fiz mas eu só vou dar uma clareadinha aqui de uma maneira para vocês pensar aí tá ok então se você é novo aí se inscreve aí que a gente vai entender um pouco mais aqui do que a gente chama de zona neutra e canal de referência aqui nas na nossa o nosso operacional porque isso é dinâmico né ele vai mudando tá vendo ó por isso que eu traço esses esses riscos contínuos né porque ele vai sempre mudando então não preciso ficar esticando isso aqui para lá e para cá sacou então se você não já se inscreva aí ative o sininho para receber as notificações e bora aqui vai ser um vídeo meio curto ok então cara sempre do mesmo aí mais do mesmo né que a gente tem feito aí né o nosso querido posicionamento aí ó que a gente faz de final de semana que o gráfico parado lembra no vídeo passado aí que eu peguei top fundo projetei se ele abrir gap que fosse aqui para cima e descendo já pode vender nos 50 stop acima buscando o que fundos aí aconteceu então já tem falado isso daí bastante aí né como ele já deu esse apoio aqui em cima tá vendo ó no nosso nível semanal cara foi bem interessante aqui ó porque você tacar lá em 15 vai ver aqui ó que ele abriu ó foi testar lá em cima foi a nossa compra daqui em cima é dois níveis acima aqui né um nível dois níveis tá esperando uma compra aqui em cima ó 1834.55 de bola mas nem chegou próximo lá entendeu nem chegou perto dos 50 aqui ó nesse novo canal que que abriu ó nessa nova semana né então ele tá vendo sentiu forte resistência aqui ó nesse topo ó não conseguiu já vem com vela forte cara pronto venda é no 50% seguindo a tendência na que já tava em queda né lógico já tava em queda desde aqui ó já tava vendido desde aqui ó então um ponto segundo ponto terceiro ponto quarto ponto nós pegamos aqui no quarto entendeu porque ele já mostrou aqui para nós voltou voltou para zona neutro aqui uma ocasião tá vendo ó então aqui onde o preço se encontra não é que por exemplo assim tá se confundindo onde o preço se encontra é referência por exemplo esse caso aqui onde tava essa vela verde voltou aqui não tinha nada aqui para frente aqui na referência não aqui continuou sendo referência porque o último patamar de preço preço eu sempre falo patamar porque se nós estamos numa queda nós estamos olhando os últimos níveis é o último canal que ele atingiu aquele vai ser o último patamar de preço dessa pernada aí eu chamo de referência ok então se ele retornou para cima aqui ó eu vejo como preço fazendo uma correção na zona neutra então quando a gente tá numa pernada de baixo entendeu a zona neutra sempre acima sempre tendência de porque lembra que para reverter uma tendência para nós ele tem que romper a zona neutra então aqui eu tinha que romper isso aqui ó a zona neutra para a gente entrar comprar essa semana aqui ó só que ele não teve força já voltou para cá fechou o final de semana que vem passado né iniciou essa semana não teve nem força para invadir essas regiões aqui em cima então você já entra vendido na sequência desse movimento então você consegue baratear o stop nessa ocasião tá ok ó coloquei 1000 pontos top porque já tinha um canal aqui ó independente do que acontecesse aqui daqui para cima não queria mais ficar nessa venda digamos você entendeu mesmo se eu entra aqui ou entra aqui o meu stop ia ser aqui você entende porque eu tô respeitando os dois níveis aí que o preço tem que retornar dois níveis é pra gente mudar a chave aí mudar a tendência né então aqui esse tipo de caso assim não é que aqui vira referência agora saca você vê como uma correção um respiro do preço para possivelmente ele pegar tendência que você viu as tendências ele desce e corrige 10 corrigir sobe e corrige sobe e corrige sobe e corrige cada hora de um jeito é de uma força ele depende os movimentos do mercado mas enfim é aí que eu quis dizer né então buscando o que aqui aqui embaixo a fundo a nossa ele foi mais dá para você ter pego 4.500 pontos pô peguei 2 mil e pouco aqui ó 2.400 poucos pontos beleza que eu tava mais mirando aqui próximo do fundo a mirando 2 mil você me fala é casando dois níveis buscando fundo aqui deu dois níveis e meio né casando com fundo aqui no segundo nível cara é ouro né velho nunca confiei muito na venda no ouro mas você vê que tem caído bem cara essas semanas aí então e negócio é mas se tivesse pagando para ver aqui ó tipo a cada rompimento em h1 ó aqui de um rompimento referência na mente você teria saído aqui ó porque olha a voltada que ele deu e recebe com 1400 pontos nada mal também mas o cara ter pego esse movimento até aqui embaixo mesmo até aqui digamos ou ele sai desse trade aqui que nem eu por exemplo sair dessa operação cadê a costurada pá tô fora do dele quando acompanhei mais mas ele volta tá vendo aqui os 50% denominei aqui como referência já aqui você pega um rompimento lá em 15 aí busca de novo dois níveis ó um nível dois dois níveis batata ela segurou de novo tá vendo esses dois níveis cara ele tende a correr bem né mas que que você vê umas lambada linda mas tá vendo a gente tendo buscar esses dois níveis tem dado certo é isso que importa né não podemos reclamar né isso no nosso querido chá usb então aqui agora o que 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 é o canal de referência aqui o que que é zona neutra agora aqui tá bem claro na pernada de baixa bem claro aqui ó referência agora qual que é o patamar de preço aqui ó é aqui é o último nível de preço tá vendo 1772.41 então aqui o último patamar de preço se o preço chega aqui uma velinha rompe já volta cara eu não considero entendeu eu gosto de ver o preço trabalhar bem aí tá ok que nem aqui ó tá vendo ó deu um rompimento mas deu um rompimento bacana a questão é essa você se sente tranquilo em vender aqui pô deu muito certo se tivesse vendido aqui porque eu tava numa pernada de alta referência ele vai lá em cima que daria para considerar que ele foi até lá no outro topo né do canal né então ó referência aí ele voltou para zona neutra e apoiou nesse semanal em aí daria venda se você não tiver respeitando aqui como referência ok não tá juninho não gostei eu vou esperar o preço cair mais para vender ok referência na neutra sua venda seria aqui sua venda top assim um outro cenário mas também teria dado certo e assim vai né quando pega tendência sim cara é lindo é difícil errar né tem que só ter paciência para deixar o preço andar né porque daqui até aqui olha só quantas velas foram tão acostumado a ver isso daí já né tem que ter paciência então aqui é referência agora é aqui e zona neutra que o preço desceu bem então aqui para mim pensar em compra 1793 uma compra aqui ó buscando aonde a dois canais já daqui a 1940 mas como tem um topo aqui ela para buscar ele então vou casando assim né pelo menos dois níveis e casando com topo anterior ou fundo anterior depende se for comprovenda né ou nível semanal saca então eu vou tentando mesclar tudo isso aí como é uns critérios de 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 alvo né para você fazer seu lucro aqui ó lindo também o apoio no semanal lembra já tava comprado que eu comentei no vídeo passado tava comprado desde aqui esse mercado olha aí buscando topo de novo anterior daria um belo no trade aqui eu não acompanhei né que eu falei mas enfim eu tava posicionado que eu comentei no outro vídeo a topo aqui ó não deixei isso é verdade isso que eu deixei ele tá da semana passada olha só a próxima compra onde dava aqui ó ele abriu ele abriu aqui embaixo a certo como aqui era canal de referência porque é o último patamar dessa pernadinha de alta tá vendo essa pernadinha de alta aqui ele já reverteu a referência dessa pernada de baixa certo trabalhou bem aqui desceu mais aqui ó voltou para zona neutra tá vendo que quer o último patamar de preço voltou de novo para referência voltou de novo para zona neutra ó conseguiu romper também na milimétrica conseguiu romper certinho que zona neutra então oba beleza já não penso mais em venda agora tô pensando em compra esse mercado já tá comprado sacou então aqui agora para mim esse é o canal de referência ainda não ele entrou aqui ó tá vendo eu espero romper mais agora que já consideraria né como o dia que a gente fez aqui o posicionamento já tava fechado a gente já já viu esse belo trabalho aqui dentro do canal já trabalhou bem então referência então onde ele abriu ó daria uma compra uns 50 por cento olha aqui ó já abriu com velas fortes o m15 lá um fechamento entra comprado stop um nível e meio abaixo 393 pontos para buscar 800 olha o risco ganho que deu nessa operação deu lindo né porque aqui não dava para você buscar outra coisa aqui ó entrando aqui tá vendo olha que topo lindo aqui na sua frente ó tá vendo dois canais já era bonito aqui ó dois canais três e meia já dava já tava casando com topo um pouco antes aqui se quiser nos não contar né com o com a asa do mosquito lá enfim que daria uma bela de uma saída tá vendo lá em cima buscando topo aí beleza quem tá pagando para ver vai embora entendeu então aqui nesse caso aqui agora é referência voltou a zona neutra referência de novo o preço tá aqui ó esquece esse movimento daqui para cá esquece tá aqui para cá por exemplo daqui para a direita tá ok ao preço tá aqui embaixo cara qualquer parada referência é aqui que eu prestar aqui não nessa vela vermelha não entendeu o preço simplesmente ele tá em zona neutra agora agora o último canal lá o referência é sempre o último lembre-se indício né o último patamar estamos agora na perna de alta ó que lindo bom qual que é o último patamar esse preço aqui aquela região ali tá ok trabalhou bem naquele canal então já considera show o canal abaixo a zona neutra que estão uma perna de alta então sempre o canal anterior canal para ele para ele para uma baixa ele tem que reverter então tem que para baixo então se estamos numa perna de alta recalto zona neutra é abaixo então olha como que ele vem respirar e sobe de novo topo duplo cara é não rompeu esse topo então voltou de novo no canal de referência agora tá voltando para a zona neutra olha respeito lindo cara rompendo aqui dá uma venda buscando possivelmente o que olha um fundo aqui ó 450 pontos dois níveis cara pagando para ver até esses níveis aqui embaixo então depende como preço vai chegar né cara tem que ir pagando para ver né maravilha tudo para deu para dar uma desenrolada mais ou menos como que dá para enxergar o canal de referência zona neutra aqui nesse caso aqui também é ser uma semana beleza aqui era o canal de referência porque olha onde o preço tava ele chegou aqui embaixo voltou ele tava aqui nesse fechamento de semana então eu tava considerando o que lá em cima como referência porque o último patamar de preço se o preço rompendo aqui os 50 para cima possivelmente ele tá recontinuando a tendência né retomando a tendência então olha onde ele abriu cara ele abriu aqui nessa vela ele abriu já sentiu suporte lembra que você me fala que é gostoso ver ele sentir isso e vim a favor ok cara já dá uma entrada legal e a mesmo no 50 um 50 por cento um nível e meia baixa aqui tem duas situações cara o cara entrou aqui saiu no subciclo no zero a zero que ele já que já deu um subciclo bacana ou só no zero a zero aí viraria a mão aqui embaixo que aí o preço já retornou dois níveis de novo ele tava numa alta ok agora lá em cima virou referência o último patamar de preço nesse momento aqui agora e zona neutral abaixo estamos agora na perna de alta quer dizer estamos ainda na perna de alta ele só continuou né então o que eu penso aqui agora pô se eu sair aqui nesse zero zero onde eu vi a mão agora o preço está retornando dois níveis um dois mil ainda mais com uma vela dessa forte é venda stop dois níveis e buscando aí ó um fundo pronto já teria saído essa operação olha aí tá vendo ó pronto aqui não contando é comentando né você vê como que o preço seguro nessas regiões olha e vem que veio rompendo nível se estivesse buscando dois níveis e você ia falar puta cara ele veio certinho ó mas porque ele segurou aqui fundo cara é um fundo relevante você entendeu olha só essas duas sombras para cima aqui ó mostrando força compradora bem na hora que chegou aqui ó e já fez um outro fundo menor ainda tá querendo subir você vê então são regiões bacana para você executar o lucro agora outra situação cara ó cara beleza que referência e aqui é zona neutra que a gente já tava vendo né perna de alta outro outro situação se o cara não quis entrar aqui no 50 tá ok não não vou entrar aqui que já segurou aqui uma vez aqui outra beleza então aguardo o próximo ponto de entrada para você aí tá ok beleza o cara então comprar daqui ó um rompimento lá em 15 ó se ele não conseguiu pegar um sub ciclo lá em 15 vamos trabalhar com esse cenário não conseguiu pegar ele tomou stop ele entrou aqui o stop dele foi aqui certo dois níveis ó então é 600 pontos ali de stop mais ou menos qual o comportamento ele tomou ele pegou daqui a venda né ele entrou comprado aqui tomou stop dois níveis abaixo como aí tomou o stop aqui a virada dele seria no próximo 50 tá vendo ele estaria na operação agora tá na operação já travada no zero na costurada e pagando para ver aí ó 600 pontos aqui aí agora de mim que eu faço recupero meu longe sai fora cara eu recomendo você continuar com o plano segue o próximo fundo ou próximo topo ou próximo semanal tá vendo tá aqui perto tem que ver com o resto do preço obviamente mas é isso daí vai muito de você né cara não tem uma regra assim faça assim sempre você que vai se encontrar com isso mas você percebeu que qualquer cenário aqui ó mesmo tomando stop o cara poderia já tá recuperando essa operação a gente não sabe se vai continuar descendo né pode demorar aqui dias não sabemos isso para euro dólar né essa força jpy e o gbp cara o gbp você vê que interessante ó já tava nessa pernada de alto então canal de referência referência já tava aqui ó certo olha olha como que ele abriu já lindo cara olha isso então ele já abriu forte na alta então já daria uma compra aqui ó compra bonita na retomada de tendência que topzinha aqui no segundo nível abaixo aqui ó 482 pontos de stop buscando dois níveis já daria a boa aqui já tá vendo ó como que o preço caminha bem estais dois níveis que eu falo ó dois níveis ou casando com fundo ou com topo ou com semanal aqui tá longe de semanal ou fundo e topo que você poderia buscar aqui dois níveis pronto já já faria seu seu lucro aqui entendeu então é eu tento casar essas três regrinhas que eu comentei né já daria aqui 670 pontos por daria mais um nível tá vendo ó nessa situação que que você pode fazer cara vem com vela forte tira o seu tp joga no próximo nível e assim que o preço passar dali você vem e joga o seu seu stop loza que já tá no lucro joga ali pronto já é os seus dois níveis e meio aqui tem que ser garantido se o preço desempestar para cima aí beleza cara é louco para você mas ele voltar você já saiu onde você é que já é gostaria de sair mesmo né que seria os seus dois níveis e meio nessa situação entendeu então a gente tem que rebolando em situação por situação né dependendo onde a gente for entrar você vê que interessante ó ele tá continuando aqui ainda tá demorando para romper zona neutro mas que fez topo duplo você entra vendido aqui que que você procura é situações né se você entrar comprado aqui você vê que situação um topo na sua frente e assim vai é assim que eu vou tentando buscar as minhas operações deu para entender então galera um pouco de zona neutra e referência é zona neutra e canal de referência que também espremido já isso aqui vou dar uma esticada já já nisso aqui para dar uma melhorada raramente acontece isso mas seria que o preço o preço mesmo já tá exprimindo o canal que tá ficando minúsculo mas aqui ó o que que você vê aqui como canal de referencia agora pode ver se foi pode estar era com minúsculo cara eu vou deixar isso aqui ó só para mostrar aqui o que canal referência zonas neutra nesse momento aqui ó ó e também dói aqui lá em cima e esse aqui vou por aqui embaixo que já escreveu demais aqui beleza também que tá na pernadinha debaixo é um canal Dois canal, três canal Ele já tá numa pernadinha de baixo Mas se você fizer canais maiores Possivelmente ele pode não tá, entendeu Mas, cara, o jeito que tá exprimido assim Eu fico até de fora, entendeu Porque tá muito estranho isso daqui Não tá legal, né Mas o que você vê aqui, ó Nesses canais aqui a gente traçou A gente tá em H1, né, velho Cada nível desse aqui, ó Tá dando 343 pontos Então aqui, ó Nessa pernadinha de baixo, ó Referência, zona neutra, ó Pra fazer uma próxima compra Aqui em cima, ó 1.39074, ó Puta, vai comprar perto de um topo, velho É perigoso, eu sei o que é Compraria, depende, cara Se ele chegar com umas velas legais aqui Compraria Se ele chegar até aqui, eu já travo no zero, velho Não tem como ele testar lá Sem eu travar no zero Você entende? Então, é interessante você pensar assim, dessa forma Então, zona neutra ficou aqui acima Referência ficou aqui, ó Se o preço subir Testar a zona neutra O que ele tá fazendo? Tá pegando respiro, ó Pra descer, ó Tá testando a zona neutra E voltar a cair Você vende no 50% 1.38574 Stop 1 nível e meio acima Buscando o que, possivelmente? Olha aqui um fundo legal, ó Tá vendo? Depende do que você entra Aí você já se localiza Pra se realizar o seu look e tal Beleza Bom, não quero me estender muito aí Mas foi mais pra dar uma pincelada aí Um pouco sobre zona neutra E o canal de referência Você viu que a movimentação essa semana foi interessante, né? É isso que a gente tenta buscar, né? As boas da semana Então foque um pouco nisso aí Pra quem tá fazendo aí Deixa o feedback aí, né? Pra quem tá seguindo esse gerenciamento semanal aí Bacana De H1 pra M15 Tentando pegar a boa da semana E rapando fora Pega a boa da semana Busca o seu topo, seu fundo Ou nível semanal Ou dois níveis Faz o lucro E tchau, né, cara? Deixa o seu feedback aí Pra ver como é que tá sendo a sua semana aí E deixa aquele like, meu amigo Pra fortalecer o canal E se puder compartilhar o vídeo aí Eu agradeço, beleza? Vamos ver se dá mais algumas operações aqui Pra gente fazer na venda aqui Mas tá vendo? Tá bem em cima de um topo Pode tá vindo testar esse topo Pra voltar a subir, ó Tem que ficar ligeirinho esses movimentos Esse aqui já testou uma vez, ó Não conseguiu romper Então vamos acompanhar aí Tá ok, meus amigos? Depois eu volto com o vídeo de posicionamento Tô vendo ainda como que eu vou fazer esse vídeo fiscal Pra vocês entenderem aí Beleza? Deixa aquele feedback aí E aquele like Tá ok? Vou deixar os links aqui abaixo Link do meu treinamento aí Pra você que tá precisando de uma ajuda nesse início E o link da corretora, meus amigos Pra vocês operarem com o swap frio aí O cara que entrou domingão lá na operação Tá até hoje, quarta-feira aí E não tá pagando swap, né? Se você quiser O link está aqui abaixo Tem conta ECN Standard E conta micro Depósito mínimo da micro É 10 dólares Uma ótima aí Pra quem não tem muito capital, né? Você consegue fracionar Você consegue fazer um trade Com um stop de 20% De 10 dólares Entende? Você consegue fracionar muito Na conta micro É mais pra essa galera Que não tem tanto capital pra iniciar Você vai já entrar em ambiente de conta real E vai tá treinando, né, mano? Vai tá treinando emocional, né? Que é o mais bacana É treinando a estratégia com o emocional Porque na demo é complicado O cara aprende lá Vem pra real e não consegue Não sabe por quê É emocional, né, cara? Tem que treinar isso aí na conta real Beleza? E acontecer aí, né? 500 SD, cara Tá ok? Show de bola, então, meus amigos Os links estão aqui abaixo Conto com vocês aí Belezura? Então, bom final de semana Bom restinho de semana aí Pra vocês aí Depois a gente volta Pro próximo vídeo aí Beleza? Forte abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!